Hello, hello pessoal, Trevor aqui, meus amigos, esse é o Ressaca, Ressaca braba, eu bebi demais ontem, nossa senhora, ainda bem que não era guerra Vamos aqui para o nosso torneio, o último dia, eu não acho que eu vou ficar nem no top 1 e nem no top 5 Minha defesa aqui está B, tem algumas vitórias, acho que ela não vai virar A também Ou seja, minhas pretensões de ficar no top 1 já se esgotaram, usei gemas, perdi 4, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer uma coisa assim legalzinha Embora seja meio que suicídio, mas eu vou tentar atacar com a equipe espelho, tá? Isso se eu tiver os heróis, tá? Quem é o espelho? Por exemplo, esse cara aqui, ele tem o Isaac, né? O Nordry, o Namahreji, a Kailani e a Falcoluna, então eu vou atacar com esse time Se eu tiver o herói, se não, eu substituo Por exemplo, eu não tenho o Isaac Full Aí eu utilizo o outro verde, tá? Só para brincar mesmo aqui, para mostrar como é que é Vai ser complicado, eu vou perder todas Porque é muito ruim, cara É muito ruim você atacar de arco-íris, tá? As pedras perdem força Não falta jogada, mas as pedras perdem força E se o cara de repente botar aqui um curador Eu vou ter que usar um curador também, né? Embora não seja válido Então, esse vídeo vai ser só de derrotas, tá? Vou logo avisando E para a gente fazer uma coisinha diferenciada, tá? Vamos lá Tenho que ter os heróis, tá? Lembrando disso Vamos ver aqui Kailani, pronto Esse aqui eu tenho todos os heróis, tá? Então vamos lá botar na sequência aqui Tem ela Na sequência mais aqui, ó Para salvar Aí vem Nordry, Kailani e Kavazi Nurdry Kailani E a Kailani Kovazir E a outra E o Bjorn Pronto Aqui é a equipe espelho Vamos ver como é que eu me saio aqui, tá? Ok Temos algumas jogadas aqui interessantes Vamos começar com esses amarelos aqui Bater o roxo ali Tcham 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 Se eu consigo ativar meu Kavazi primeiro Do que o... Pronto Pelo menos agora Kavazi dele não vai Eu espero Que não ative Por causa da minha skill, né? Nossa, que coisa difícil, hein? As abelhinhas não atacaram ele Foi, mano? É sério isso? Rapaz Que... Que coisa, hein? Ok Vamos ver que... Aqui Você ali Pra ali Vamos ver se ele bate no amarelo Bateu Uma coisa linda Coisa linda do pai Vamos fazer esses combos aqui Nossa senhora, hein? Deixa eu fazer logo isso aqui Que porrada, hein, amigos? Que porrada Deixa eu ver se eu ativo aqui Essa mulher não ativa Meu Deus Nossa, eu vou Pelo jeito aqui Eu vou Ai, ai Vamos lá Vai, 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 vai Deixa eu tentar aqui Deixa eu ver o que acontece ali Com aquela pessoa Calma, senhor Vamos matar o Curvo Zero E agora o Bjorn Vai morrer? Morreu Ah, legal, hein? Zui YSH Parece nome de script, né? Ah Tá aqui Eu também tenho todos os heróis Caralho Que equipe bosta, velho Bane Acho que esse cara aqui Eu não tenho, cara O Karil Deixa eu ver aqui Eu tenho o Bane Karil Karil Eu não tenho o Karil Putz, que Karil, hein? Tá, se eu não tenho o Karil Eu vou usar aqui Deixa eu ver Vou botar o Umer Aí vem o Berden Minicius E o Janik Berden Cadê o Berden Minicius E o Janik Cara, esse Tô com dois heróis lentes Deixa eu tirar esse maluco Não, vou deixar ele Vou deixar ele Eu acho legal o Umer Para ver como é que eu me saio aqui Ai, ai O que que eu invento essas coisas? Vamos fazer Matou? Eita, mano Dois diamantes aqui na sequência Vamos tentar ativar aqui Oita Não mata Nossa Senhora Nossa Vai aqui Será que mata, hein? Ô, rapaz Coisa linda, hein? Show de bola Show de bola Equipe espelho, hein? Duelo espelho, hein, pessoal? Aqui Aqui eu tenho todos os heróis Vamos lá É... Baltazar Minicius Valen Baltuzor Baltuzor Cadê ele? Cadê ele? Baltazar Minicius Cara, minha memória Minha memória está lixo Valen Se valen Não valen nada, hein? Estou cheio da piadinha hoje De duplo sentido, hein? Aí vem a Pixi Pelo menos o cara botou Uma equipe boa aqui, né? Boa não, né? Botou uns heróis Interessante aqui A Pixi O viadinho E a Pixi Vai ser interessante aqui, hein? Hum... Vamos lá Eu tenho esse diamante aqui Vermelho Que eu acho que eu vou fazer logo ele Farei esse diamante Que vai combar Esses azuis Aqui no meio Mas De distância Eu vou só fazer Esse coisinha aqui Aí eu vou na sequência Fazer um diamante azul Aqui Nossa senhora Nossa Ah, cara Matou minha Pixi Cara Que que é isso? Hashtag chateado, hein? Vai saco de Deixa eu bater ali Ah não Cara Minha Pixi Já era, né? Ah não Lá vem um viadinho ali Me atacar Corta Matou meu balto azar Ok A Pixi Morre Morreu Tá Tenho aqui agora Verdes Calma aí Deixa eu ver se ele morre Hum... Ficou com quanto? 56 Deixa eu ver Não tem o vermelho No tabuleiro Não tem o azul Esse roxo No roxo ali Vai dar muito ruim Velho Ai ai Pera aí Acho que ele não ativa Calma aí Calma Ai não Ativou Eita 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 Lili Calma 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 Senhor Acho que ele não Ah droga Acho que ele não vai morrer não Eu vou perder aqui Quer ver? Ai Ai Mata 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 Que merda Verdade Ai meu Deus Pô O cara ficou ali por um Shit 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 Tá Ah Eu não tenho o Isaac Cara O cara botou a Belif Velho Só pra me quebrar Man Tá Vamos lá Eu não tenho o Isaac Mas eu tenho aqui A Agnes Aí no lugar do Isaac Eu vou colocar Colocar o Minensis Vai Aí vem a Belif Normal Cara Isso aqui Vai quebrar minhas pernas Quem mais Bane Janik Cara Que equipe lixa Bane Janik Tá muito ruim Essa equipe Ai Ai Vamos lá Deixa eu começar Por onde Posso fazer Algumas sequências Aqui Que não vão resultar Em nada Esse vermelho Pra baixo Vai combar Os rochos Esse verde Aqui Vai subir Vai cair Lá em cima Se eu botar Esse verde Pro lado Vermelho Lá sobe Eu faço Quatro Em cima Acho que Eu vou fazer Isso aqui Vai Bora ver Aqui Muito bem Vou logo Ativar aqui Tentar Ativar O Janik Vou me curar Que pena Cara A Agnes Ela bate Muito A Agnes Ela bate Muito Então Eu vou Tentar Me livrar Logo Dela Desviou Cachorra Tá O Bane No Bane Não tem Azul Vou tentar Matar O Isaac Aqui Tchau Vê se ela morre No foguinho Ali A cachorra Tá Vamos Ela vai Ela vai Atirar Não Tem Não Não vai Dar Para controlar Isso Nossa A bicha Bate Para caramba Opa Matou Ah Goku Goku 87 O cara Olha só 87 Reigning Death Tá Vamos Para Último Aqui Né O cara Não tem O Tyron Velho Tá Vamos Aqui Nordri Bjorn Cavazir Tem Herói Bom Aqui Nordri Bjorn Cavazir Tyron No lugar Do Tyron Deixa eu ver Meu Tyron Aqui Cadê Ele Tá no Trintinha Ainda Aqui No lugar Do Tyron Eu vou Colocar Aqui O Botozor Aí vem O Galinho Né Galinho Tick Junior Gollum É isso Aí Gollum Vamos 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 Começar Fazendo Esse Movimento Aqui Para o Lado Para Pombar O Roxo Ali Embaixo Do Tyron Que É Fala Que Roxo Não Roxo Né Eu ainda Fico Um jogado De amarelo Aqui O cavazinho Dele Vai ativar Primeiro Que o meu Isso é Certeza Tá Esse azul Aqui Deixa eu Botar Esses Roxo Para Acabar Vai E aí E aí E aí E aí Vai Ok Vou Dar Para Para E aí Eita Calvazinho Vai ser Um Combo Doido Aqui Agora Vamos Lá Ver Esse Oita Aí Porra Ah Estou Sem Abelha Por causa Dessas Abelhas Lixo Tá Deixa eu Ver Aqui Preciso Me livrar De pedras Né Cara Deixa eu Fazer Isso Aqui Ah Não Cara Olha O lixete Cara Nossa Esse Tique Júnior Aqui Ele Vai Vai Me Lapidar Agora Aqui Dá Uma Porrada Deixa eu Ver Oita Oita José Aqui Aqui Tá Perdido Aqui Tá Perdido Se eu Botar Esse Vermelho Aqui Eu Vou Botar É Eu Poderia Arrematar Todo Mundo Agora É Isso Aí Interessante Interessante É É Isso Pessoal É Deu Ficar No Tampinho Aqui 13 mil É Isso Beleza Tá E Se inscreve No Canal Tá Pessoal É Isso Boa Sorte Para Vocês Espero Vocês Verem Bons Spoilers Nesse Torneio E Até A Próxima Tchau